Que garra você tá aí, que garra você tá aí Pode entrar Antonieta, eu tô aqui comendo, venha E aí? Miga, você não sabe o babado Sei sim, você é sabedinho, né? Comprou a casa do Jurema por R$ 500 Não é isso aí não, amiga E é o quê? Ali foi só que foi inventando pra botar a garra pra fora Jurema pediu pra eu inventar que eu peguei na casa dela Só pra Maria ir embora Olha aí quem tá atrás de você Tenha vergonha, bicha da barba de escapola Quer dizer que você e Jurema se combinaram contra mim, né? Foi sim Tá bom, que eu sei o que é que eu faço E aí, meu povo? Fala pro povo Oi, povo O que é que vocês estão invadindo aqui? Invadindo pra dar notícia boa, querido É o quê? Desde que descobrimos que estávamos grávidos Eu, doutora Rayane Boy Sorov, o Keké e eu A galera sempre pediu pra eu fazer um diário da gravidez no YouTube E até então não tinha rolado, mas agora vai rolar O link vai tá aqui embaixo pra vocês se inscreverem no canal, né? Vai ter o quê no canal? Vai ter diário da gravidez, vai ter rotina, vai ter revelação do sexo Inclusive o primeiro vídeo vai ser como descobrimos a gravidez e chá revelação Aí é já no primeiro? Primeiro vídeo Então fazer assim agora Todo vídeo do Keké e isso lá embaixo na descrição vai ter o link do canal Já corre lá e já se inscreva Que o primeiro vídeo é chá revelação Chá revelação Como foi isso? Ou você vai ou puxa pela barba, vai? Vai! Ah, bora! Só se engana um, né? Isso é coisa que se faça, eu já descobri tudo, viu? Quinto é quinto é quinto Quinto é quinto o quê, bicha safada? Aí dá pra você comprar tanta coisa Você não tem vergonha na cara não, né? Deixa eu dizer aí Diga! Pois me dê pra sua cara Mas eu tô com toda pena de Maria De bicha? De bicha não, pô! De bicha, de bicha Não precisa ir seu pé não, Tampo Eu já tô lá na cara da loucura Maria, nós vamos acabar com essa diferença da gente Tô muito arrependida Vamos acabar com isso Volto, venho a trabalhar aqui Sim Aí você aproveita, arruma logo aqui Ter essa rede do mês Sim Aí eu acabo com a confusão Tá bom, não tem confusão comigo não, né? Certo Você preocupa não, viu? É pra fazer o quê? Desarmar a rede Arrumar a cama Arrumar a cama, né? É É Bora! Chegue Pode deixar, minha Eu tô arrumando aqui O que é que eu faço com suas coisas, ó Olha aqui o que é que eu faço Olha aqui Seu tampo Seu tampo Viu? Imunda Imunda Você é uma imunda Olha aqui o que é que eu faço, ó Ó o que é que eu faço O que é que eu faço? Seu tampo Tampo, tampo Barraqueira Tampo Você é muita barraqueira Você é imunda Nojenta Tampo Se eu sair daqui eu puxo na torreia Venta de suvela Chegue Vem aqui pra gente se atracar Chegue Imunda Imunda Nojenta Nojenta Venta de suvela Chegue Vem aqui pra gente se atracar Chegue Como é que você faz isso com a pessoa Sai da... Me solte Me solte Que eu não me enforço Você tá buxuda, Jurema Eu não vou fazer Muidado com você Eu sei o que é que você quer Você quer me queimar no canal, viu? Você tá querendo que o povo diga Eita, Maria tá brigando com a buxuda Fica aí Não empurre não Eu digo que você é mulher Se você pisar aqui, ó Eu não vou entrar não sei aonde Aqui Daqui Daqui eu, ó Voltei, ó Essa mulher é noche Barraqueira, sabe? De besta Porque você tá reclamando de besta O que é que você quer também? Depois você vai juntar com aquela antunieta Vem lá Sim Viu? Aí Aí o que que tem? Uma antunieta De besta inventando mentira Que vendeu casa Aí eu lavaria pra voltar Ela não queira de besta Evolou tudo do mato De besta, de besta, de besta, de besta E você tá defendendo aquela imunda, hein? Um dia eu vou me vingar daquela nojenta Lá na casa dela Ah Aquele tampo Mas ela também não vai ter casa nunca Aprender a falar já Já tá aprendendo a falar Que é espertinho Ai, que tédio Tem nada pra fazer, né? Nessa casa Eu dou aula De vez ou outra Eu fico pensando lá Tia sozinha com o Lara Pra gente trazer a tia pra Calma, meu amigo Pensando em trazer tia pra cá? O que que fez por a gente? Olha o que é Agora tá batendo o peso na consciência, é? Você não lembra não O que que fez por a gente? Se não a gente tava morrendo de fome aqui em Moçaroca A gente fazia o que lá? Morria de fome Porque só tinha arroz Era arroz, era nada Você tá sentindo falta disso? Você é uma sobrinha ingrata É por isso que tia me ama mais Ingrata não Eu sou realista Você é ingrata Bicho é ingrata Pelo amor de Deus Eu senti falta daquela nojenta? Tô sentindo falta de boy Paulinho também É, o que 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 você quer? Boy Paulinho, quer ligar a patinha, quer falar Vai, deixa aqui que você não ligar pra ninguém Não, não Vai cuidar desse filhinho Que diabo é isso, hein? Ei, doutora, desculpa, viu? Eu tive que resolver isso Que eu sou uma mulher honrada, viu? Aí agora eu vou lavar a sua louça Um tanto daquele, rapaz Não, você não vai lavar nada não Vamos ali fazer um negócio nós duas? Como assim, doutora? Não, olha, tem que lavar Que aí tá tudo sujo Ai, vai, se a porta vela, vai Maria, mulher, deixa de fazer pergunta Só me acompanha Sendo assim eu vou, doutora mulher Mas eu queria lavar os pratos Você que não quis, viu? Vamos logo avisando Eu vou entrar Ninguém não me atende E aí vai Maria não tá arrumando essa casa, não? Mas, rapaz Eu não tô dizendo mesmo Tá encabulada com o que? Diga Com esse bucho Porque E o que mais? Só porque vai perder a novela? Como é? Aí, meia na hora Tem o dia todinho Mas quer que não vem Aí, quando a fé Ele chega Meia na hora da novela Meia na hora do casamento Que casamento? Da novela A senhora foi convidada? Sim, eu ia entrar de intruso Vamos, mãe Cuide, mãe Gravar o resto Que tá faltando, mãe Depois não tá mojo No meu pé Que quer? Cadê o Vito, que quer? E a gente não sabe E aí? E aí? Cuida, mãe Fala, meu Deus Ó, gente Vocês tão vendo, né? Maria me doida Maria não Agora é que quer que tá aqui Agora é que quer Fica aí, meu rei Só vai se boir Mano, não quer saber De casamento não Mãe, vamos sim Bora, mãe Que a gente tem gravação, mãe Vou deixar ela Mãe, a nossa Meu Deus, olha aí Mãe, nossa gravação Mãe, nossa gravação É só meia disfarçada de homem Boa e invalidada no casaco Essa outra Cadê ela? Mãe, nossa gravação, mãe Ô, mãe Não é delicada? Pera aí Mãe, vamos sim Mãe Vai haver um desastre aí Mãe, vamos embora Mãe, vamos embora Eita, ela botou alguma coisa Eita Ah, meu Deus Ai, que nojo Olha aí, ó Ah, não, mãe Mãe, deixa eu dizer Sério Eu tenho uma notícia boa Pode ficar assistindo Que a sua cena Dá pra gravar amanhã De manhã Oba Se quiserem Olha aí, ó Tchau